Mota-mota em, equipe. Os Kars treinam pra guerra e lutam pra vencer. Os Kars treinam pra vencer. Os Kars treinam pra vencer. Os Kars treinam pra vencer. Tchau, tchau! Onde interiçus? Demograf, bom vassar! Vim listão, recarrega! Não estava daqui! Ponte inimigo! Ponte inimigo! Ponte inimigo! Alvo localizado! Ponte em espera! Ameaças detectadas perto de você! Localizações marcadas! Ponte inimigo! Ponte inimigo! Você está na metade! Continue assim! Ponte inimigo! Ponte inimigo! Ponte inimigo! Ponte inimigo! O principal 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 O principal